Botada a todos, chuva no sertão, nessa segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023, a belíssima chuva caindo aqui na cidade de Corrasnovo, Rio Grande do Norte, direto do bairro País de Maria e está se preparando mais ainda para vir mais chuva, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tem uma botada a todos, grupo Chuva no Sertão, aí você dá para observar a belíssima imagem da chuva caindo aqui na cidade de Corrasnovo, na região do Ceridó, essa belíssima chuva aí, e nesse sábado também está chovendo aqui na cidade de Corrasnovo, diretamente do bairro País de Maria, na cidade de Corrasnovo, Rio Grande do Norte, aí você dá para observar a belíssima imagem da chuva e vem mais chuva para aí, o Senhor Jesus está preparando mais nuvem para derramar mais chuva sobre a cidade e sobre a região do Ceridó. Boa tarde a todos e fiquem na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo.